A existência de uma CFA Society Portugal é, digamos, o corolário da existência de CFA Chartered Holders, não é? E, portanto, a partir do momento em que foi criada a sociedade portuguesa, se tornou possível marcar este espaço e enquadrar institucionalmente os CFA's que, sendo portugueses, podem estar a trabalhar no estrangeiro, mas poderão querer ter aqui a sua referência, ou CFA's estrangeiros que estão a trabalhar em Portugal. E, portanto, a existência da CFA Society Portugal vem dar densidade ao nosso ecossistema do mercado de capitais. Quando não tínhamos a CFA Society portuguesa, havia qualquer coisa que faltava no nosso ecossistema. E foi por isso que, quando eu estava com funções executivas a nível da Bolsa, como presidente da Euronext Lisbon e depois também no Management Committee da Bolsa de Nova Iorque, notava que, de facto, havia aqui uma peça que faltava neste puzzle do nosso ecossistema. E, por essa razão, também a Euronext, não só a Universidade Católica, mas também a Euronext, de alguma forma, deu um pequeno contributo para que se criasse uma CFA Society em Portugal. Entre a Universidade Católica Portuguesa e o CFA Institute existem relações que, não sendo formais, são relações de colaboração e de compreensão mútua. Isto quer na sociedade nos Estados Unidos, a sociedade-mei nos Estados Unidos, mas, essencialmente, com o capítulo português, com a CFA Society Portugal. A Universidade Católica, de alguma forma, também contribuiu para a criação da CFA Society em Portugal, exatamente porque, ao criar um Master in Finance, o Mestrado em Finanças, que estava muito dirigido para a preparação dos profissionais para o mercado de capitais e que os conteúdos, de alguma forma, também alinhavam com as exigências dos exames dos CFAs, fez com que, na Universidade, houvesse uma predisposição para ajudar à criação da CFA Society em Portugal. Um empregador, quando contrata um CFA Charter Holder, está a contratar um perfil específico. Está a contratar um profissional que se submeteu a determinado tipo de exames e de provas de conhecimento, que tem determinadas hard skills, que são conhecidas porque estão, de alguma forma, contempladas naquilo que são os requisitos para se ter um charter enquanto CFA. E, portanto, é uma garantia para as empresas. E é por isso que o CFA é uma classificação profissional global. Ela tem valor, independentemente da nacionalidade do profissional ou do local onde ele está a exercer a sua profissão. Esta standardização de conhecimentos e de perfis torna a empregabilidade de um CFA muito mais internacional e muito mais global.